Aí essa época da regência francesa, que é muito interessante que quase todo o país teve um período regencial, o Brasil teve período regencial, né, e falando do período regencial da França, é o fim do reinado, é entre dois monarcas ali, o fim do reinado do Luís XIV e o início do reinado do Luís XV, início não, né, porque... E que daí, nesse meio de tempo, um duque que foi o regente, que era o duque Philippe d'Orléans, então por isso que nesse meio de tempo, pelo que vi, você vai saber dizer muito bem que você estudou isso bastante frequentemente, tô dando a deixa pra você, houve uma explosão na arte, assim, francesa, porque parece que se afrouxaram as amarras do barroco, e entre o barroco e o rococo, muita criação aconteceu. É, então, a explosão, não necessariamente porque sempre teve, foi uma área muito ativa, né, antes tinha o barroco, que era mais temas religiosos, e era mais monarquia, assim, né, era retratos dos monarcas ali e tudo mais, e foi uma mudança de pensamentos, na verdade, né, o que aconteceu no rococo. Então, só pra situar o que que é rococo, né, assim como todo termo histórico, né, vem, tipo, de uma coisa, assim, que é nada a ver, né, não tem muito, não faz muito sentido, assim. É, ela veio da palavra, deixa eu ver se eu vou acertar no francês, qualquer coisa, você me ajuda. Tá. Então, ela veio da palavra rocaile. Aham. Rocaile, que quer dizer, é, seixo, aquelas pedrinhas, sabe, que você, que decoram nas grutas, assim, era muito usado, aquelas pedrinhas que parecem conchinhas, assim, bem redondinhas. É, era, era colocado nas grutas e enfeitava os jardins franceses, daí veio o rococo, é uma palavra derivada dessa rocaile. Provavelmente se fala em rocal, rocaile. Provavelmente, seja isso. E daí, como você falou ali, o Luiz XIV morreu, né, e o próximo Luiz XV não tinha idade ainda, né, pra assumir, e daí teve esse período de, vamos, de, né, que a aristocracia, assim, meio que relaxou, né. É, o regimento do Luiz XIV, que era rígido, assim, né, ele era um cara, você pegar o retrato dele, ele tá com aquelas meias, assim, de mulher, né, era tudo flamboyante, assim, tudo. Aham. Então, é, é, e era um cara bem arrogante, né, e ele, e o regimento dele acabou, é, quando ele morreu, né, aquele regimento, é, forte, ficou pra trás, né, e teve esse período de baixo. E daí é aí que, que, é, nasceu, né, o rococo e toda essa, virou tudo baile, festa, ópera, é, que antes não era, não, 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 não era, assim, o, a prioridade da sociedade, né, é, então virou esse, esse tipo de, de coisa relax, assim. Nossa, muito bacana. E esse baile que ele viveu ali foi, né, foi, de certa forma, um desses bailes, assim, nos salões que aconteciam, que foram todos, tudo arrumado, né, pra acontecer. Tchau, tchau.